Eu sou unido de parte Miguel Guerreira E está presente o boi vermelho da zona oeste Brilha, Vila Vintém A nossa escola não deve nada me ver Entre em cena unida Eu sou unido de parte Miguel Guerreira Meu coi vermelho, a vitória vem de alá A nossa escola não deve nada a ninguém Respeita o povo da Vila Vintém Eu sou unido de parte Miguel Guerreira Meu coi vermelho, a vitória vem de alá A nossa escola não deve nada a ninguém Respeita o povo da Vila Vintém E lá vou eu São mil e uma noites de histórias ao luar Romance, briga, balaria O povo acerto do fã de jipão Que vai além da imaginação Em devoção, você que vem, ô Maria Meu coi vermelho, é o caminho da fé Diz mal, né? Sala, amadeiro O sal da terra é o deserto, é o mar O povo valente, amade e guerreiro O medo, o deserto, o espaço, o paqueiro É o oazes que tem que ser o nosso olhar O sol do céu invadido no ateste O barro rachado no chão do ateste O barro rachado, o baiano Enxalá, tem palmeiro, camanjá As tabelas de queira De mãos dadas da velhica Pra selar a união E na mesquita de Padre Miguel Nos tabela e no avião Meu coi vermelho, chegou pra greia Meu coi vermelho, a vitória vem de alá A nossa escola não perde nada a ninguém Respeita o povo da vila, me vem Meu coi vermelho, chegou pra greia Meu coi vermelho, a vitória vem de alá A nossa escola não perde nada a ninguém Respeita o povo da vila, me vem E lá vou eu Na seca do deserto, só a gente Sanfona no compasso, de repente Simbora que hoje vamos procurar O meu romance é Lá vou eu Na luz que alumbia meu sertão Até que encontro o som do acordeão Sou eu vivendo o sonho das araias Fica medo no acorde Sultando a grande peste Só um mil e uma noite Que histórias ao voar O lance de cabalaria O grande aceito do fã de jivão Que vai além da imaginação Em devoção, você que vem com Maria Meu juazeiro é o caminho da fé Diz Maomé, sal amaneito Pedindo a bênção na merda do meu Padre do rei Em devoção, conseguindo em Romaria Beijo no acordeiro é o caminho da fé Diz Maomé, sal amaneito Pedindo a bênção na merda do meu Padre do rei Sal da terra O sal da terra é o deserto desse mar Outro valente alma de guerreiro O pedro de luz é o espaço do vaqueiro É o ágeis que tem que ser o nosso olhar Vem ver o som do céu e batido no nordeste O barro rajado no chão do aveste Porra, chachado, baião e xalá Feito a verde e camanjá As tabelas inteiras De mãos da nossa avenida Pra selar a união E na mesquita de Padre Miguel Mustafa e Lampião É o roi vermelho Chegou pra guerrear Meu roi vermelho A vitória vem de alá A nossa escola não perde nada a ninguém Respeita o povo da vila, ninguém Meu roi vermelho Chegou pra guerrear Meu roi vermelho A vitória vem de alá A nossa escola não perde nada a ninguém Respeita o povo da vila, ninguém E lá vou eu